Oi, moçada! Tudo bom com vocês? Gente, tomara que você esteja boa. Eu tô bom porque eu tô aqui pra abrir as coisas da caixa postal, fubá do céu. Tá cheio das coisas aqui que vocês mandaram. Eu sei falar que tá cheio das coisas, né? Graças a Deus, meu Deus do céu. Olha, vocês mandam presente pra mim direto e reto. Muito obrigado pelo carinho. Eu fico louco de feliz, viu? Continue sempre aqui comigo porque o meu maior carinho, o meu maior presente é ter vocês aqui assistindo. E isso, olha, não tem preço que pague, fubá. Vocês assistem eu. É a melhor coisa que existe. Os seis são tudo meu e o boi não lembe. Eu não aceito vocês em outro lugar. Antes de começar a abrir as caixas, fubá, se inscreva aqui no canal. Não seja coração peludo comigo. Quem não tá inscrito ainda, gente, é só se inscrever. Não vai mudar a sua vida, mas a minha muda. Então muda a minha vida. Largue mão de ser encardido. Se inscreva. Quem já tá inscrito, aperte o joinha pro YouTube ver que você gosta desse tipo de vídeo. Ele vai tuxar mais vídeo no celular que vocês. Aperte o sininho também, fubá, pro YouTube avisar vocês que tem vídeo novo. E vamos abrir as caixas. A primeira, fubá, esse daqui, ela é da Claudete, de Terra de Areia, Rio Grande do Sul. Vamos ver o que a Claudete mandou aqui. Nossa, eu não aguento bem esse negócio ainda que eu não tô cortando. Um estilete que não corta, querida. É a mesma coisa de um cachorro que não late. Não tem serventinha no Brasil. Deixa eu ver aqui. Espera aí que vai abrir, fubá. Fubá, tô com a fome. Vocês não imaginam a fome que eu tô? É uma tristeza fazer vídeo com fome. Você fica pensando na vida. Eu tô hoje, eu acordei com fome faminta. Vamos ver aqui, fubá. Vamos abrir a porta da esperança? Meu Deus do céu. Oi, fubá. Não, primeiro uma cartinha, noibê. Fubá, aqui em Terra de Areia, muitos dias de chuva e frio. Sou sua seguidora e perseguidora no Instagram. Tá vendo, gente do céu? Me persegue lá no Instagram também, não custa. É a vida dos seis, é a minha, é a nossa. Já assisti todos os seus vídeos. Deve estar nóia, né, querida? Porque, olha, tem mais de 1500 vídeos, não tem? Estou te enviando esse presente para aqueles dias que teus amigos te obrigaram a ir no bar. Você estará quentinho e estiloso como sempre. Ai, que bonitinho. E um Mickey aqui, ó, na cartinha. Adorei. Vamos ver o que que é. Gente, olha que blusa finíssima. O que que é isso? Ai, um cachecol para usar junto com a blusa. Nossa, que cachecol bonito. Vou colocar aqui o cachecol para ir ver. Olha que lindo. Olha lá. Hum, como estamos. Daí, Fubá. Olha que blusa louca e bonita também, ó. Gente, volteia por cá. Nossa, a laje do céu. Ninguém diz. Fio do prefeito, querida. Ai, adorei a blusa lá. Gente, que linda. Muito obrigado. Me senti quentinho agora. E é quente a blusa mesmo, viu? Aqueceu até a sambiquira. Claudete, um beijo no seu coração, querida. Obrigado pelo carinho, viu? Obrigado pelo presente. Eu vou usar essa blusa sim. Adorei. Deixou louco de quente. E hoje aqui não está muito calor, sabia? Eu não sei o que aconteceu. Está um sol destralar lá fora. Mas na hora que você sai, está gelado. É um tempo enganoso. A próxima, Fubá, é uma cartinha da Neuza de Flamengo, Rio de Janeiro. Vamos ver aqui. Nossa, nem sabia que existia um lugar chamado Flamengo. De lá deve ter saído daquele time, né? Que futebol. Olha, uma cartinha toda enfeitadinha aqui, Fubá. Olha lá, feita no papel de carta. Daí está escrito aqui. Fubazinho do céu. Aqui no Rio de Janeiro está um clima ameno durante o dia e muito, muito frio durante a noite. Ai, eu adoro que você escreva o tempo, porque aqui também está uma tristeza. À tarde você pode usar biquíni. De noite, querido, se você não usar um colete salvar a vida, está frio demais. Hoje, 12 de junho deste ano de 2022, comemoramos a festa da Santíssima Trindade. Essa é uma das quatro solenidades do tempo comum da igreja. Desejo que Jesus Menino lhe revele como é bom estar no colo de sua mãe, Maria Santíssima. Que Deus habite em você, Fubazinho do céu. Gente, muito obrigado pelo carinho, viu? Tem mais coisa da carta aqui que vocês sabem que qualquer hora eu leio pra vocês. Vocês sabem que eu leio. Mas eu fico louco de feliz do carinho do seis de se preocupar, de mandar uma cartinha, de escrever essas coisas tão bonitas pra mim, viu? Daí está escrito aqui. Deus é amor. Na medida que Ele é amor, Deus, embora seja um e apenas um, não é solidão, mas comunhão. Ai, que chique. Muito obrigado, viu? Neuza, Deus abençoe você, minha querida. Obrigado por estar comigo, viu? Obrigado pelo carinho, obrigado pela cartinha. Fico louco de feliz que existe gente assim que nós nunca se vimos. E mesmo assim, tem um carinho pelo outro, né? Eu tenho tanto carinho por vocês também, gente. E é uma coisa diferente, né, que nós tem na nossa vida. Que nós nunca se vimos e às vezes nunca vamos se ver assim pessoalmente. O mais importante é que hoje nós temos carinho pelo outro. O próximo fubá, esse daqui, ele é da Bruna de Uruaçu, Goiás. Nossa, não lembro ter vindo um presente de Goiás. Vem, gente. Difícil vir desses lugares de longe, né? Vamos abrir aqui pra ver o que a Bruna mandou. Ai, que curioso que eu tô. Pera lá. Tá quase, Bruna do céu. Tá quase. Quase abrindo aqui. Pera lá. Nossa, vai tá bem embalado mesmo, gente. Pra onde que abre isso? Ai, eu acho que eu achei uma beira aqui. Só puxar a beira. Nossa de as coisas, fubá. Pera aí. Ó. Ao melhor youtuber do mundo, querido fubá. Hoje, 20 de 6 de 2022, o céu está lindo pela manhã e um calor agradável. Aqui à tarde parece que um sol pra cada um. Ai, que delícia. Eu quero um sol desse também. Eu, Bruna, minha mãe Amélia e minha tia Adma somos inscritas no seu canal e perseguimos o Instagram. Tá vendo, gente do céu? Vá no Instagram, pelo amor de Deus. Beijo direto do interior de Goiás. Pra você, sua mãe, a pantera. Ai, que chique. Vamos ver o que que é. Aqui, vou abrir o lacinho. Ai, que delícia. Abre o laço, né? Abre o laço e vou puxar a laço. Vamos ver o que que ela mandou aqui. Ai, meu Deus. O que será? Pera aí. Tá vindo. Vou abrir aqui. Tem mais esse negócio pra tirar. Daí aqui tá escrito, ó. Fui professora até dezembro do ano passado, mas este ano mudei de profissão. Me tornei artesã. Estou fazendo plaquinhas personalizadas com caricatura em gesso. Tá vendo que chique, gente do céu? Vamos ver aqui. Será que é uma caricatura minha? No gesso ainda, querida? Quando for uma caricatura minha no gesso, tá bonita a coisa, né? Dura a hora que tiver caricatura minha na polícia me procurando. Daí pesteou o macaco. Ai, que bonito. Olha, gente do céu. Pera aí, deixa eu tirar aqui pra vocês verem. Ah lá, que bonito. Eu com a Pantera. Ai, que chique. Me senti agora. Daí, Fubá, tu vem com a perninha aqui, o negócio pra pôr, ó. Deixa eu pegar aqui pra vocês verem. Não sei como que põe, mas pra pôr em cima da mesa alguma coisa, sabe? Ai, adorei, Fubá. Lá, Pantera, que belezinha também que ficou. Daí vem isso aqui, Fubá, que é pra mãe. E esse aqui é pra Pantera, ó. Para a cachorrinha mais querida do Brasil. Vamos ver o que que foi mandado pra Pantera aqui, Fubá. Ai, que chique. Como estamos, né, gente? Pera lá. Ó, veio esse negócio aqui. Rodeio sabor carne. Na minha cidade tem um cigarro chamado rodeio. Não tem nada. Na cidade do 6, você fuma o cigarro, estrala o peito, você pula pra cima e é relígio que nem égua. Pensa no cigarro forte. Não que eu fume, mas ele é pelo cheiro que a gente percebe, né? É pau a pau com o fumo juriti. Daí, mandou esse daqui, ó, negocinho de frango ao molho de salsa. Ai, que finíssimo. E mandou esse daqui, ó. Bifinhos macios e saborosos. Pra não machucar muito o dentro da Pantera, né? E é pifinho de frango ainda. Bruna, Amélia e Adima. Um beijo do coração de vocês, viu? Obrigado pelo carinho. Obrigado por estar aqui junto comigo. Vocês são um amor de pessoa. Obrigado de coração. O próximo fubá esse, ele é... Deixa eu ver de onde que é. Ele é da Alessandra, de Campo Largo, Curitiba. Vamos ver o que a Alessandra mandou aqui. Ai, Alessandra, por céu, curiosidade. Eu tô fazendo esse vídeo pra vocês, mas eu deixei a panela de arroz fazendo. Por isso que eu gostei dessas panelas elétricas. Tá lá fazendo arroz, eu tenho certeza que não vai queimar. Mas eu tô aqui sentindo o cheiro do arroz com a fome, com a fome. Ai, meu Deus do céu. Na hora que eu terminar, eu vou pular de ponto pra ver esse fundo. Peraí, deixa eu abrir aqui. Tem mais essa parte pra abrir. Peraí, peraí. Tá quase. Tá bem embalado, fubá. Ai, presente cheiroso. Ai, veio um livrinho, fubá. Tá escrito aqui, ó. Amor e caridade. Esse livro era meu, mas de coração, fique com você. Ai, obrigado, gente do céu. Ele é o livro dos espíritos, Allan Kardec. Sabe que eu nunca li esse livro? Eu já assisti o filme, o filme dos espíritos, mas o livro não. Vou ler de dia, né? E o medo de alguém vir de noite visitar. E aí, tá boa a leitura? Ah. Da esse daqui, fubá, é pra mãe. Ai, tem uma cartinha, fubá. Ai, que bonitinho, cheio de lhama. Olha aquele bicho que gospe, né? Vamos ler a cartinha, calma aí. Ai, que cartinha bonita. Tudo enfeitadinho, fubá. Ó, toda desenhada. Olha que belezinha. Campo Largo, 8 do 6 de 2022. Começando dias mais frios com aquele sol de outono. Queria escrever muitas coisas, mas decidi colocar poucas palavras para você ler a nossa cartinha toda. Se eu hoje fosse no programa da Xuxa... Grupo de risco, né, querido? Tá escrito aqui. Ia mandar um beijo para o meu marido, Israel, minhas filhas Bianca e Helena e... Pra você, youtuber mais querido e amado do mundo. Ai, obrigado, gente do céu. Eu ia adorar o beijo do programa da Xuxa, imagina? Que chique. Eu ia me sentir, gente. Amor atrai amor. Você é por amor. Ai, obrigado, gente do céu, pelo carinho do 6. 6 que são amor na minha vida. Daí, ó... Fubá, essa cozinha a Helena, nossa pequena, quis te dar. Era dela, tem 5 anos. Ai, gente do céu, obrigado. Olha lá, ganhei uma cozinha. Belezinha? Me brincar de comitinha? Eu já tô com fome. Vocês mandam uma cozinha pra mim? Ai, daqui a pouco eu tô mordendo o brinquedo. Eu cheguei a enxergar comida dentro dessa panelinha. Ai, tô varado de fome. Ai, que bonitinha. Eu vou nem tirar do plástico, gente do céu. Me dá dó. Mas muito bonitinha mesmo. Ai, veio vários desenhos aqui. Ó, esse artista é o Israel, meu marido, que já te adora também. Gente, mas o homem é artista mesmo, olha lá. O desenho que ele fez. Daí tem esse daqui, ó. O Sméagol. Eu tinha um amigo que era a cara do Sméagol de ação. Ó, esse daqui é uma floresta com uma ponte. Olha lá, que bonita. E esse daqui é um lobo, o Ivano. Acho que tá o Ivano, né? A não ser que ele macetou o dedinho no canto da porta e tá gritando de dor. Mas tá o Ivano, gente do céu. Daí mandou pra mim também, ó. Uma capivara com muito amor. Ai, que bonita. Cheio de luvem no céu, né? Esse desenho finito foi a Bia que fez. Nossa filha. Ela tem 15 anos. Nossa, vai uma família de artista aí. Ó, que bonito. O fundo do mar. Daí esse aqui, uma casa na árvore. Quando eu era criança, eu morri de vontade de ter uma casa na árvore. Nem que juntasse macaco. E mandou, Fubá, esse desenho aqui do poço. Olha que bonitinho. Esse daqui é para a pantera, Fubá. Vamos ver aqui o que que mandaram. Bifes em tiras light. Pra manter a cinturinha dela, né? Ai, tem ervilha, proteína, tem baixo teor de sódio, equilíbrio intestino. Nossa, é um tratamento isso aqui, querida. Se abusar o cachorro, tá comendo melhor que a gente hoje em dia. Fubá, para matar a sua vontade de ter uma dessa. Um slime. Nossa, eu nunca vi. Deixa eu ver aqui. Deixa eu abrir a tela lá. Queria ser uma abelha pra posar na sua flor. Ah, já vou tocar essa música na cabeça. Vocês lembram essa música, já sabem, né, querida? Tá no grupo de risco. Vamos abrir aqui. Tem um slime aqui dentro? Ai, não tem mesmo? Toma lá, ó. Gente, eu não vou tirar porque depois eu acho que eu não consigo coisar. Ai, meu Deus. É um ovo de slime. Ai, pra fechar agora o tar no slime. Ah lá, que bonitinho. Dá até dó de tirar. E eles mandaram também, Fubá, isso aqui, ó. Ai, tá coçando pelo do meu zóio. Será que é sorte? Para o Fubá com muito amor. Mesmo o presente sendo de calor, estou te enviando já. Fiquei com medo que com esse frio você se mandasse para o Nordeste. Ah, quem sabe um dia, né? Vamos ver aqui. Eu não tô tendo força pra ir para o Nordeste ainda. Mas qualquer hora eu vou. Se Deus abençoar, qualquer hora eu apareço aí. Ai, que bonita. Ah lá, Fubá do Céu. Vocês não vão acreditar. É uma camiseta da capivara. Ai, que chique. Ai, adorei. Gente, que capivarinha bonita. Ai, gente, vocês são um amor mesmo. Muito obrigado. Alessandra, Israel, Bianca e Helena. Um beijo do seu coração, gente do céu. Obrigado, viu? Vocês são um amor. Obrigado pelos presentes. Obrigado pelo carinho. Obrigado por estar junto aqui comigo. Obrigado até por essa lubrica que eu peguei nessa cozinha aqui. Ai, minha fome chegou a atacar. Muito obrigado. Gente, esse é o vídeo de hoje, então. Espero que vocês tenham gostado. Que vocês tenham se divertido. Principalmente matado por os dados seis. Porque eu sei que vocês estão aqui de curioso, né? Conheça lá a educação, gente do céu. Lembre de trazer mais gente pro canal. É muito importante, viu? Vai lá na sua vizinha e fala assim. Nossa, lembrou? Apresenta a Yada lá que você precisa da Yada. Vai lá, fubá. Como quem não quer nada sem compromisso. Aqui embaixo tem playlist. Tá lotado o vídeo de vocês. Deu a fuçada também. Muito obrigado por me assistir até aqui. E sorria sempre, fubá do céu. Vamos começar a nossa semana fazendo pular pra cima. Tchau. Até o próximo vídeo.